Fala galerinha, bom dia, boa tarde, boa noite, independente aí do horário que vocês estão assistindo esse vídeo Sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Jardim 566 Hoje num ambiente diferenciado Um ambiente que vocês não estão acostumados, né? Fora da boleia E hoje dentro do carro aqui E quero ter um bate-papo com vocês Falar um pouquinho das coisas que vêm acontecendo nos últimos tempos Então, vem comigo e vamos lá Então galerinha, belezinha? Estamos hoje diretamente de Chapecó Estamos no centro de Chapecó Estamos dando uma volta, né? E aí decidi bater um papo com vocês Colocar as câmeras no carro E contar um pouquinho pra vocês o que tá acontecendo Tá acontecendo algumas coisas Então vocês precisam saber, vocês que acompanham o canal, né? Então galerinha, a primeira coisa que eu vou contar pra vocês de novidade É... não estamos mais diretamente na estrada, né? Não estamos mais diretamente Indiretamente estamos Por que que eu tô falando isso aí? É... Alguns dias atrás Na verdade, um mês atrás Um mês e pouco atrás Surgiu uma proposta aí De... A gente... Ficar em Chapecó Né? E assumir um cargo Dentro da empresa Pois é, galera Aí um cargo significaria aí Que a gente não ia estar diretamente mais na estrada Então... Aqui já pra passar pra vocês Antes de contar aí o que tá acontecendo Estamos na Avenida Getúlio Vargas, tá? Avenida principal de Chapecó Estamos indo no sentido norte Né? Só pra vocês ficarem sabendo onde a gente anda Então... Surgiu essa vaga É... E como toda vaga Né? A gente tem que pensar bem Analisar Portanto, a gente nunca pode perder as oportunidades Lembra das oportunidades Que a gente falou lá no Chile Que a gente veio falando nos vídeos Há bastante tempo Então surgiu essa oportunidade Oportunidade de carreira, né? É... Seguiu uma profissão Dentro da profissão de caminhoneiro Mas... Algo... Diferenciado Algo também pode somar pra gente, né? E automaticamente eu teria que fazer outros cursos Fazer cursos na empresa E... E tudo isso Nunca é demais O aprendizado E aí eu decidi aceitar essa vaga Acabei mudando pra Chapecó Estou atualmente morando em Chapecó E... Estamos aí... Num aprendizado E num momento Mar... E no Rio Grande do Sul No Rio Grande do Sul A cidade de Natal Um grande abraço Um abraço a todos Bom, galera Então... O que que aconteceu Vou contar tudo pra vocês E vocês... E vocês devem estar curiosos aí De ajudando... De ajuda A gente se habilitar A gente se habilitar A estar ensinando Ao pessoal A como ter uma... Uma melhor condução Ou seja Uma condução econômica Tendo menos desgaste do caminhão Tendo menos... Consumo de combustível E... E a gente veio aprender isso aí Cada caminhão Cada marca É uma forma diferente De conduzir, né? Acabei descobrindo E aprendendo isso também Eu, como vocês todos sabem Trabalhei em Scania E trabalhei também em Volvo Na Grau E... Portanto O aprendizado que eu tive Foi muito bom Mas ensinar diretamente É uma outra coisa É uma outra situação Então a gente veio A fazer uns treinamentos Para onde a gente possa ensinar E na marca DAF Onde eu não tinha Nenhum conhecimento, né? Acabei... Acabei conhecendo um pouco mais Tendo um treinamento E... E aprendendo um pouco Sobre DAF Acabei fazendo uma viagem Não pude fazer o vídeo Acabei não fazendo vídeo Mas acabei fazendo viagens Nos DAF DAF 460 No DAF 410 Onde a gente teve um pouco De aprendizado também Né? Juntamente lá com o pessoal Da DAF aqui de Chapecó Eu até quero mandar um abraço Especial aí para o João O João é lá Estrutor lá na DAF Lá Na empresa Aqui de Chapecó Na verdade É... É... É uma... É uma franquia, né? Da... Da marca Eu não lembro agora Fugiu o nome aqui Para falar para vocês Mas é a concessionária Aqui de Chapecó Onde o João lá É o instrutor Dá um grande abraço Para o João Me ajudou bastante aí Nesse... Nesse... Nesse tempo aí De... De aprendizado E aí galera Então estamos como Instrutor da empresa Né? Fazendo cursos E agora já Mais um mês Já Podendo Passar todo o aprendizado A gente Para... Para frente Né? Onde a gente Hoje toda a parte de contratação Da empresa Acaba passando por mim Também Né? É... A gente que faz os testes De volante Né? Para ver em primeiro momento Se a pessoa que está Querendo ingressar na empresa Ela tem condições De conduzir um caminhão Se ela tem conhecimento De caminhão E num segundo Numa segunda parte Onde a gente Passa a fazer o treinamento Desses pessoal Da forma que a gente Quer que eles conduzam Na nossa empresa Então... Hoje a responsabilidade Está bem grande Né? Está... Está bem... Está bem diferenciada aí Né? O que a gente fazia E o que a gente faz agora Né? Então... Queria passar essas informações Para vocês A gente vai continuar Estando na estrada Porque o instrutor Também tem que viajar Alguns momentos Eu vou ter que viajar Com... Com... Ensinando É... Fazendo testes de caminhão Né? Eu que faço toda a parte de testes Também quando der algum problema Com o caminhão Faz motor E quem vai fazer os testes Nos caminhões Sou eu também Né? E a gente vai ficar Estar ali muito em Chapecó E na cidade de Itupéva Na filial lá Fazendo contratações Dando treinamento Né? Fazendo levantamento De média Dos caminhões E... Então a gente vai estar Na estrada também Conforme a gente vai estar Na estrada A gente vai estar Passando vídeos Para vocês Nas sequências Nas terças-feiras Nas terças-feiras E também Uma novidade especial A partir de agora Toda sexta-feira Às 19 horas Um vídeo novo Só que aí Não só de caminhão Espero que o pessoal Curta Que goste Então a gente vai mostrar Um pouquinho Apagou o carro A gente vai mostrar Um pouquinho Do... De carros também Eu quero mostrar Como eu também Sou um apaixonado Por carro O carro é baixado Vocês todos sabem A maioria que me acompanha Há bastante tempo Já sabe que eu sou apaixonado Por carros Então a gente vai tentar Mostrar alguns vídeos De carro Onde a gente vai estar O... E aí eu tenho uma novidade Para vocês Este carro É um carro que eu comprei Agora há pouco tempo E aí no próximo episódio Eu vou contar um pouquinho Sobre esse carro Beleza? Meu muito obrigado Que Deus esteja acompanhando A cada um na sua casa No seu lar Espero que estejam gostando Dos vídeos E agora no próximo episódio Aí a gente vai estar mostrando Um pouco mais Desse carro O que... Que carro é esse? O que aconteceu? Qual a história desse carro? E aí vocês vão estar Conhecendo essa nave Beleza? Então o meu abraço Que Deus esteja abençoando A todos na sua casa A todos no seu trabalho Um abraço a todos E fui! E aí E aí E aí